Música Olá pessoal, prazer poder estrear o programa Estúdio aqui na TVRP, programa voltado para a música, para os músicos de Ribeirão e região poder mostrar o seu trabalho para divulgar para nossas cidades aqui em volta e também no mundo inteiro, nossa TV também, na internet 24 horas por dia. Hoje é um prazer poder estrear o nosso programa recebendo o cantor e compositor Paulinho de Souza. Queria agradecer antes de tudo, Paulinho, a sua presença aqui. Começar o programa Estúdio com uma música boa que nem a sua, eu tenho só que agradecer. Obrigado, Rafael, pelo convite. Boa sorte pra você e pra mim. Pra todos nós, se Deus quiser. Paulinho, a gente estava conversando ali fora agora há pouco, você tem 45 anos só de estudo de música. Você disse que começou aos 5 anos de idade. Desde moleque, de onde veio vontade, essas coisas todas? Eu acredito que desde a gravidez da senhora, minha mãe. Mas eu percebi assim, meu lance musical, sempre cantei. Eu não me lembro exatamente quando começou isso. E o primeiro instrumento foi o violão, né? Ao ver a Rosinha de Valesca, tocando, falei pra ela, era uma garotinha ainda. Falei, pô, essa menina faz isso? Eu também faço. Quer dizer, briguei com meu pai, briguei com meu pai, até ganhar um violão no Natal. E até hoje não larguei por nada. Entendi. Você começou o violão, a gente estava comentando também, que você pegou um violão, até chegou a fazer algumas aulas, mas quis aprender por vontade própria. Foi pra casa? Foi o contrário. Eu tirava as coisas por vontade, assim, que me chamavam, as músicas que me chamavam, tocavam na alma. Mas eu sempre tive professores excelentes, por exemplo, o Vicente, o Ouvir de Simões, que eu fiquei muitos anos com ele, já falecido. Meu pai, de vez em quando, eu roubava, mas eu roubava mais mesmo as coisas da minha mãe. Entendi. Você disse que as influências não vieram tanto do seu pai, que era músico. Mas mais da minha mãe, que cantava ali na dela. Entendi. O que você ouvia em casa, quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade? Os Incríveis, Beatles, Dolores Duran, é... Na sua adolescência, você chegou a ouvir muito Beatles, que é uma referência mundial, né? Roberto Carlos. Roberto Carlos também. Você estava comentando que Roberto Carlos, pra vocês, Roberto e Erasmo, são pop rock, algo legítimo, que você compreende como... Não o Roberto Carlos, mas o Erasmo Carlos, eu acho que o Erasmo Carlos é o melhor roqueiro brasileiro. Não tem como. Ele e a Rita Lima. Entendi. Teve alguma influência sua nessa época? Ou você ouvia, Erasmo, mas gostava de outro tipo de música? Não, eu gostei de outro tipo, mas eu ouvia, eu ouvia tudo. Nessa época minha, como eu tinha essa coisa de... Essa comercialização que tem hoje, sabe? Essa coisa de ter que vender, ter que vender, ter que vender. A coisa era mais artística. Então, quer dizer, você ouvia de Tom Jobim a Belmonte Amaraí. De Belmonte Amaraí a Tom Jobim. Sabe? Entendi. Não tinha essa coisa de, sabe, ter que vender, tem que vender, eu tô vendendo, eu tô vendendo. O cara fazia sucesso por mérito, não por grana. Na infância, geralmente, a gente vai pra escola, principalmente na sua época, que nas nossas, muito difícil a gente ter esse incentivo cultural. Era mais pelas bandas que a gente tinha nas escolas, não muito pelo estudo, né? Você também fazia o mesmo tipo de coisa? Fazia, eu era 100% banda. Eu era terrível como aluno, sabe? Na verdade, eu nunca entendi por que eu tinha que estudar português, matemática e geografia. Se eu queria ser músico. E até hoje eu não entendo isso. Entendi, os acordes não precisam de números, né? Sim, não. De números, né? Eu fiquei a saber pra que serve tal coisa, eu sei lá. Entendi. Você participou de muita banda na escola? Sim, eu tocava em duas no Marista, né? A fixação que eu tinha por música, eu acabei tocando nas duas. Tanto na Mirim, que começavam os desfiles, 7 de setembro, essas coisas todas. E a Marcial, que terminava, sempre encerrou os desfiles assim. Entendi, suado ou não, você estava no palco. Tava, de qualquer jeito. Nossa, eu me lembro que eu voltei, cheguei a montar uma banda Marcial, logo que eu saí do Marista. E é engraçado, eu era o único cara em Ribeirão Preto que tocava o trompete. Então, eu me lembro que eu parei, meu pai era maestro de banda também, banda militar. Eu me lembro, eu nunca vou esquecer dessa emoção, de eu parar com a minha banda, na frente da banda do meu pai, e poder tocar ela ao submarino, sozinho, sabe? A banda, a percussão abaixou, volou no trompete. No trompete mesmo. Submarino amarelo. Você pode tocar nas duas bandas, mas e tocar com o seu pai, você conseguiu tocar também? Algumas vezes, algumas vezes. Eu já cheguei a tocar com o meu pai, é gratificante. Principalmente para o meu pai ver a cria realizando um trabalho tão bom como ele fez. Seu pai, como se sentia, de repente? Eu não sei, meu pai, eu não sei, mas assim, eu falo assim, cara, eu não acredito, eu estou tocando com o meu pai, entendeu? Foi um show que eu fiz, a última vez que eu toquei com o meu pai, foi num show no shopping, tinha um negócio de apresentação a respeito do samba. E meu pai toca trombone de vara, cara, eu parecia, meu, eu estou tocando com o meu pai. Quer dizer que... Primeiro ídolo, né? É, o Deus, né? É, para a gente não tem outra coisa. Eu estou tocando com o Deus, que paga tudo. É verdade, ele banca, né? Ele banca tudo. Se hoje eu toco, influência um pouco dele tem. A mãozinha dele tem, né? Ah, foi... Não esqueço isso. É bem marcante isso. Entendi. Você gosta de compor também, acredito, Paulinho. Sim. Gosto de compor. Você lembra quando compôs a primeira música? Ou o motivo que você compôs aquela música? Foi amor, foi alguma coisa? Eu lembro. Tinha uma banda chamada Secos e Molhados. Conheço. Tá? E eu não vou lembrar exatamente como era a música. E aquele tipo de melodia do Secos e Molhados, que foi a coisa mais diferente que surgiu. Sabe? Aquela forma de tocar com acordes simples e melodias bonitas. Eu me lembro que eu compus uma música chamada Rosa, que foi por causa de um jardim que tinha na minha casa e eu acompanhei aquilo, sabe? Daí eu imaginei o Ney Mato Grosso cantando aquilo. Mas eu não... Se eu puder tocar, acho que eu não sei. Não lembro, né? Você trabalha melhor emocionalmente ou você consegue abstrair esse tipo de coisa? Pra poder compor, pra poder tocar, subir num palco, tocar pra alguém assim? Você prefere o lado emocional ou você consegue controlar? Não, emocional. Sou bastante emocional, cara. Geralmente toca melhor quando tá mais triste ou mais alegre? Geralmente é mais triste ou você... É independente disso? Eu posso usar um termo aqui? Puto. Posso usar? Pô, nervoso é o melhor. Pô, o cara chega enchendo o saco, bicho. É melhor ainda, né? É, você que sabe. Melhor. Porque você tem que aguentar muita gente chata às vezes também, né? Você deve ser artista que tocou em barzinho, tocou em muito lugar. Toco e ele não sai disso. Aguentar bêbado chato. Todo bêbado... É. Porque normalmente os bêbados que se aproximam de mim... Eu tive como um bêbado famoso. Posso falar? O Gentili. O Gentili. Na apresentação que ele veio fazer em Ribeirão. Você aprende com os caras. Eu tive... Foi o Falabella, Fernando Abreu, Evando, Altemar Dutra. Todos esses caras se aproximavam de mim assim. Primeiro que eles achavam interessante a minha forma de tocar violão. Tá? Que não é... Eu não sei porque que não é parecida com de ninguém. Mas... Tá. Se você olhar nas suas mãos, você vai ver que você tem um dedo diferente do outro. Mas eu sinto que sempre chamou a atenção deles a minha forma de tocar violão. Entendi. Você disse que até gosta mesmo de tocar. Talvez... Eu vou fazer um comentário próprio aqui. Você disse que gosta de tocar no mesmo ambiente que... Sim. Na mesma altura que os seus convidados, no caso. Talvez seja essa aproximação, esse tipo de carinho que você prefere ter com o público. Talvez uma reação mais direta. Cara, tem lugares que eu toco assim, que a aproximação é tanta, que eu converso mais com o cara do que tu, cara. Sabe? Mais batendo papo. Bate-papo, né? Os intervalos com música, né? Um bate-papo com música, né? É praticamente o nosso, né? O nosso daqui a pouquinho, garanto que ele vai mostrar. Vai ter que subir no nosso palco pra tocar. Sei que não gosta muito, mas... Palco. Mas é, um mini-palco, né? Não, mas aqui, pô, tá legal. Durante você tocar naqueles palcos de um metro... Pô, mas aí o cara que tem um problema na perna, como é que sobe no palco? O Roberto Carlos subindo um palco deve ser complicado. Desculpa, Roberto, mas... Deve ser complicado, né? Derrua. Eu vou falar o nome dos caras aqui. Derrua. Derrua. Meu pai tocou muito com o Derrua já, baterista, incrível, né? Como é que você sobe no palco do Derrua? E o carro do Batman dele? Não entendo aquele carro, né? Ele consegue manter até hoje. Paulinho... Cara, eu tive o prazer de tocar com o Derrua faz uma semana. Quarenta anos que eu conheço o Derrua. Nunca toquei com ele. Ele é estilo Roberto Erasmo, né? Parece uma mistura dos dois, uma coisa meio louca. Mas falou que não sabe por que o pessoal gosta tanto do seu jeito de tocar. Vamos tocar um pouco pra gente, então? Vamos mostrar um pouquinho? Vamos lá, então. Paulinho Souza agora pra vocês. Estava triste, triste, mas sem graça que eu tomou de uma crema na passarela. Eu estava só, só assim, mas solitário com o Paulo Estou. Tava mais pouco que mandar de rock, que um palhaço que você ia gostar. Mas ontem eu recebi o delegado, era você que era pra gente, ou do Alavão. Me sentiu bem, se tá sempre feliz. O quê? Tem alguém? Se eu te amava, quem tá que te amava, quem tá que te amava, quem tá que te amava. Ojo eu acordei com uma barrada de apar погrSpada, te manda flores ao delegado que valem o fogo da presinha no dia do dia do dia, de peixar o Boluguês na Tahrir Weik Ojo eu acordei com uma barrada de apar Hagrada, te manda flores ao delegado que valem o DNF. que valem o fogo da presinha no dia do dia do dia do dia do dia do dia, oh ma 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 MAM eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Estava triste, triste Mas em casa com a voz magrela na passareta Estava só, só assim Mas solitário, mas triste Estava mais pouco que banda de rock Que o palhaço fosse um postoque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Anacaju ou do Alamã Sendo negro, sinta-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que tanto te ama, que tanto te ama Que tanto te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com vantagem Se deseja bom dia De beijar o bolo que está padrão Oh mama Oh mama E ao som de telegrama em especial para a nossa produtora Thaís A gente vai para um rápido intervalo e na volta mais Paulinho de Souza É gratificante poder ver hoje uma estrutura que tem a capacidade de atender alunos de diversos lugares E poder ver sorrisos e resultados sendo concretizados em pessoas tão especiais E sabe quem construiu isso? Foi você A APAI precisa da sua doação Ajude a APAI de sua cidade Investir na vida é saber o que realmente tem valor A APAI E eu Gostava tanto De Você Gostava tanto De Você Gostava tanto De Você Gostava tanto De Você Legal, Paulinho de Souza, Tim Maia é... sem comentários, né? Sem comentários, outro dia na rua, cara, passou um carro tocando o som do Tim Maia É impressionante como a qualidade sonora dele, uma música tipo assim, gravada há mais de 20 anos A qualidade é tão atual É, isso é verdade É impressionante, ouve o som do cara, é impressionante Pra mim, uma das melhores vozes nacionais, eu posso falar que é uma das três melhores vozes nacionais, pra mim, é o Tim Maia Você tem algum outro artista que você se inspira, ou que você tem essa... Toda voz é voz, né, cara? É difícil você falar de... mas o Tim Maia, o Tim Maia é o Tim Maia Ele, você tinha comentado no primeiro bloco sobre sentimento, eu acho que ele sabia compor com o sentimento Sem precisar... Você conhece o Tim Maia Cover aqui de Ribeirão? Não, não conheço Meu pai chegou a tocar esses dias com ele, a gente foi num evento ali no Teatro Pedro II Fiquei impressionado, assim, a gente tem... eu tenho apenas 23 anos, não peguei o Tim Maia na melhor fase, né? Peguei mais pro finalzinho e tudo Só que eu conheço todas as músicas do Tim Maia e sabia cantar todas as músicas Não tem uma que você fala que não é sucesso, né? Não tem uma aqui É, ele... a música tinha que ser... ou era música ou não era música, né? Ele tinha... até ele foi, eu acho que foi o criador daquela frase... Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa Eu acho que foi ele que criou isso aí Não, o repertório dele... ele tocava todos os instrumentos, né? Da banda... bateria, pistons, saxofone, trombone, teclado... Conhecia pra caramba... Então, quer dizer... tinha que ser... tinha que ser muito bom O... o Paulinho de Souza age às vezes como um Tim Maia de dar essas rebeldias assim, alguma coisa do tipo? Não, porque eu gosto do individual, por exemplo, quando eu estou tocando, tem a bateria, tem a guitarra baixo Eu acho que cada um tem aquilo dele, sabe? Assim como eu não gosto de ser cobrado... Você não cobra? É, não... É mais tranquilo pra você... Sim, cada um faz a sua parte e boa Isso aí quem fazia isso era o Michael Jackson Cobrava muito? Cobrava, mas assim... Mas... Ele sabia o potencial do indivíduo, né? Então ele cobrava aquilo do indivíduo Tá? Ah, o tecladista tá bom, você pode fazer isso, por que você não tá fazendo isso? Aí quando o tecladista acertava, ele falava que Deus te abençoe Ele falava isso direto Agradecia pelo menos, né? Agradecia, agradecia Tá bom pra nós... Pô, você pode fazer isso, por que você não tá fazendo? É, isso é verdade Não, é... a gente... hoje em dia a gente... muita gente não faz porque é difícil ou é complicado... Não, se você tá ali pra realizar... Na verdade eu acho que hoje em dia eu posso estar sendo... é... Hipócrita Atiquado, sabe? Um demodê Eu acho que hoje em dia as pessoas tem muita preguiça Sabe? De fazer alguma coisa... é... de qualidade As pessoas querem saber da grana Muito comercial Depois a grana Depois a grana, quem sabe depois Algo pra fazer se fazer Tem muita coisa, sabe? Você acha que é muito comercial hoje em dia? Não Ou ainda... É putaria mesmo Passou do comercial... Comercial é outra coisa Passou... Comercial... eu tenho um comércio... eu quero vender uma coisa... eu vou vender bem Hoje não, os caras não estão preocupados com nada Eles querem saber da grana É da putaria mesmo Tá? Por exemplo, eu vi essa banda nova Lógico que toda a regra tem a sua exceção O NX Zero, fantástico Mas, pô, para chegar naquilo, uma banda paulista De rock Eu achei, pô, maravilhoso o que eu vi Do NX Zero Você falou da hipocrisia... da hipocrisia não, perdão Dessa... dessa má distribuição Dos palcos, talvez De colocar dois artistas... Aquilo que eu acabei de falar As pessoas fizeram aquilo Escolheram muito bem os músicos As bandas Maravilhosas Mas assim... sabe? Ah, então... sabe? Sem... Não teve um critério Eu vi muita banda naquele palco... Sunset Sunset Que deveria, na minha opinião Estar no palco... Mundo E muitas bandas do palco mundo Na Sunset Por exemplo, aquele Angra É brincadeira O Angra conseguiu fazer Que eu gostasse da família Lima Eu não gostava da família Lima Hoje eu gosto Tá? Por exemplo... O contrário já da... Eu não gostava do NX Zero Assim... Eu não achava que eles eram tudo aquilo Eles me surpreenderam Muito mais do que muita banda americana Que tava ali... tipo assim... dublando O NX Zero tava cantando e tocando mesmo Ele foi eleito um dos maiores cantores no Brasil recentemente O... O nível deles... Por serem... Pelo... Eu... Eu comparo o NX Zero No mesmo nível Sabe? Eles tem tudo pra ser um Steve Wonder Que na minha opinião foi o melhor de todos Você apresentou Sabe? Você apresentou legal pra caramba Cantou música nacional Você tava me falando agora Sim, nossa Olha que eles cantaram Garota de Ipanema Meu, cara Sabe fazer Garota de Ipanema? Então faz um pouquinho pra gente Curte um pouco de Paulinho de Souza Garota de Ipanema Aqui pra gente Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais fluido por causa do teu amor Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais fluido por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O Paulinho também solando É incrível Fiquei impressionado De verdade Poucas pessoas Já te disseram isso Mas poucas pessoas Tocam realmente o violão Como você toca É de impressionar De verdade mesmo Essa das músicas Eu queria que você tocasse Porque ela é mundialmente conhecida O Brasil É visto lá fora também Com Garota de Ipanema Ela foi regravada Também nos Estados Unidos Não lembro o nome do cantor Não me vem a memória agora Estive, desculpa Frank Sinatra Frank Sinatra Então ficou muito mais conhecida também Sim Não tem como fugir Esses cantores MPBs assim Tem algum seu que fez alguma diferença realmente No cenário musical Toquinho Um grande corinthiano Toquinho Gosto muito do Toquinho Ninguém é perfeito né Não pode Corinthiano é bom também Gente boa Toquinho Mas o Toquinho Toquinho Para você Se destacou Toquinho Badem Powell João Gilberto Entendi Ah, tem muitos. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Djavan. Gilberto Gil. Nosso diretor, Marco, gosta de Gilberto Gil. Você sabe alguma coisa também de Gilberto Gil? Bastante coisa. Então pode fazer aí. Fique à vontade. O palco é seu. Ah, de surgir Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Ah, de apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar Do contrário também é o que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Oh, então de uma estrela cadente Se jogar Só pra ver a flor do teu sorriso se abrir E o Deus falará Absurdos, contando que a vida seja Sim, sim Sim, sim, no altar Onde a gente celebre tudo o que ele conceder Sem comentários, Paulinho, de verdade. Muito bom mesmo. A gente fica meio que apaixonado assim, ouvindo tocar desse jeito. Paulinho, a gente quer abrir o espaço pra você. Você tem trabalhos agora recentes, quem quiser te encontrar, você pode falar aí as redes sociais que o pessoal te acha. Fique à vontade, o espaço é seu agora Estou no Facebook, estou no MySpace, YouTube Em tudo? Estou com até rede social Você tem muito show previsto agora? Cara, eu toco todo dia Todo dia? Todo dia Todo dia Quem entrar no site consegue te encontrar Sim Consegue ver Legal Então, galera, a gente vai ter que ir agora, infelizmente, o primeiro programa acabou Infelizmente, porque vão vir muitos outros por aí Agora, vamos ficar um pouco com o Paulinho ainda Ele vai fazer a última música, a nossa despedida aqui, o encerramento, com chave de ouro Mas você que quiser encontrar ou saber mais sobre o nosso programa, é só acessar o www.programastudio.com.br Lá tem todas as mídias, Twitter, Facebook, tudo o que você quiser, você encontra lá Queria dar um bom dia para vocês, uma boa semana e a gente se vê no próximo programa Um pouco mais de Paulinho de Souza Fique à vontade, Paulinho O que você gosta, cara? Perguntei para mim Focando esse rapaz aqui Tem a cara do pai dele O que você gostaria? Vamos ver, se tiver meu alcance Michael Jackson Vamos ver Eu canto a música do Michael Jackson, assim, mais em português, pode ser? Pode ser, fica à vontade O espaço é seu Isso é para o rapaz aqui, ó Se alguém Por acaso Disser Que é cedo demais Para amar Diremos que o amor Tão cedo nos uniu E nada poderá nos separar E quando o noturno da vida O inverno de nós nos enxerga E iremos Iremos Juntinhos Repetindo Nunca é tarde Para amar Iremos Juntinhos Repetindo Nunca é tarde Nunca é tarde para amar